É verdade. Aí hoje de manhã, tomei a liberdade de te ligar, mandar um WhatsApp pra minha amiga Suzana, irmã de Mônica. Falei, Suzana, Mônica, tá vindo aqui no pódio. A gente tem um quadro lado pra quem não sabe e tal. Tenho umas curiosidades aqui dela, mas queria, sei lá, umas exclusividades, assim, umas coisas mais íntimas. E aí ela mandou, né, Jo? Mandou, vamos lá. Mandou o quê? É pra quem não sabe, por Suzana Garcia. Aê, vamos lá. Pra quem não sabe, por Suzana Garcia, na escola, Mônica viajava muito, viajava. Tava sempre com a cabeça no mundo da lua. A professora, inclusive, precisava colocar ela longe da janela, senão ela se perdia olhando pra janela. Olhando pra fora. Total. Gente, eu sempre fui viajandona. Mas eu sempre fui observadora. Aham. Eu observo as pessoas, eu amo observar as pessoas, vamos observar tudo que tá à minha volta. E eu ficava na janela viajando. Ou quando eu não tava viajando, não. Pensando no garoto que eu tava afim. Ah, sim. Também. É, você falou. Já fazendo a conexão. Então, esse momento aí era aquele momento que eu contei, que era esse momento que eu não tava ali na matemática, mas eu já tava já nos relacionamentos. Eu já tava já elaborando, criando e pensando no que eu ia fazer, pensando no que eu podia... Suzana teve um aniversário dela que eu montei um circo. Eu sozinha montei um circo na garagem da minha casa. A festa foi lá. Eu montei um circo. Eu era. Tema circo. Eu era a trapezista, eu era a mágica, eu era tudo. Ah, você era tudo. Você era todos os personagens. Eu botei Suzana só pra botar um balanço assim, ó. Trapezista rapidinho. E eu, com uma amiga minha, a gente fez tudo. Então, eu criava, criava, criava. Mas, eu também sou de uma geração, apesar de ter essa mãe tão progressista, que se você não ia pra engenharia, medicina, direito, administração, você era meio esquisito. E você foi pra jornalismo. Já era os doidinhos. Jornalismo já era, tipo, ok. O meu era comunicação social. Comunicação social e jornalismo depois. Eu também, comunicação social, que você escolhia. Então, já tinha, né, uma cobrança. Então, assim, e fora isso, quem era de uma família que não era do mundo artístico, era uma coisa. Eu era de Macaé, longe do mundo artístico. Tipo, não vai acontecer. Era um mundo tão longe pra mim, que eu falava, gente, meus pais também não tinham esse olhar. Mas eu, desde novinha, eu só criava, 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 criava. Demais. Máximo. E a Suzana, a gente tá falando dela aqui, só pra tirar uma dúvida. A Suzana decidiu antes entrar nesse meio, ou foi você? Porque a Suzana é diretora, ou não? Ela entrou depois, como é que foi? Não, foi um processo grande. Suzana é médica, né? É, então, por isso. Então, ela é médica. E foi casada com o Erson durante 26 anos. Então, o casamento com ele influenciou muito também. Erson Capri, tá, gente? Erson Capri. É uma baita torta. Porque foi um dos meus melhores pares românticos da minha história com a matriz. É, ele é maravilhoso demais, gente. Ele é muito maravilhoso. Muito. Em qual novela? É Um Só Coração, uma minissérie. Eu tinha 19 anos. Nossa, eu lembro muito! Eu tinha acabado de sair do Sandy Júnior e tal, aí eu ia fazer A Melhor Amiga da Ana Palarosa. Era um personagem muito bom na primeira fase da novela, da minissérie. E eu não voltava mais, mas aí fez tanto sucesso que eu fiquei as três fases. Ou seja, a primeira fase, eu tinha 16 anos. Depois, a Ana Palarosa seguia envelhecendo, mas a criança da segunda fase virava a Leandra Leal. E eu segui sendo eu. Mentira! A televisão tem suas magias. É, total, total! Não, e Marlene Moura, que era uma chefe de caracterização incrível, maravilhosa. Que trabalhou anos na Globo, não tá mais aqui. Mas que fez toda uma caracterização. E meu primeiro par era o Erson Capri. E aí tinha uma cena que era assim, Elisa e Fernão transam. Ele era o Fernão, eu era a Elisa. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E eu vivi uma cena com o Erson, que foi muito peculiar. Eu vou até contar aqui, que era também outra época, né? Da televisão e dos profissionais ali e tal, de como era a forma de abordar e trabalhar. Mas era eu. Então, Fernanda, ó, você sobe aqui em cima do Erson. E aí vai estar o lençol aqui em cima, protegendo, protegendo, tipo, a parte de trás, né? E você tinha quantos anos? É 19, 20, por aí. Só que não um 20 de agora, né, gente? É um 20 de antigamente. E aí eu tava com o peito de fora. Porque era uma série, pra passar mais tarde, né? Era mais picante, lembra? E aí… Então, vocês transam. Aí aquela coisa do microfone, né, que o diretor falava. Então tá, gravando! Aí eu olhava pro Erson, do tipo… Aí ele… Peraí, gente, só um minuto. Então, Fernanda, se você quiser, bota o joelho, assim. Ele me ensinou a colocar o joelho, tipo, a ficar como se a gente… Quando a gente agacha, tipo, em cima da nossa própria perna, né? Agachada em mim mesma. E só fazer o movimento da transa, sem eu encostar nele. Tipo, isso não tinha… Hoje em dia, você tem até coisas pra coreografar uma cena de sexo. E não existia isso, não existia. Não existia isso. Então ele me deu toda essa dica. Aí quando foi gravar, o diretor falou assim… Já transou, né, Fernanda? Tipo, né? Tipo, sabe como é, né? E eu… Já… Assim, mas isso… 80 pessoas, né, dentro do sete. É uma loucura, gente. E aí fui lá, fiz a cena. E aí foi muito bom, porque eu beijava o Erson aqui. E sempre maravilhoso, preocupado, e com chicletinhos e tal. Aí eu beijava o Erson. E às vezes me dava uma vontade de rir. Porque, gente, era a cena. Era o Fernão e a Elisa transa. Eu, pensa eu. Erson Capra tá aqui, tá? Eu aqui assim, nele, fazendo assim. Eu me dava uma vontade de rir. Eu atolava a minha cabeça aqui. Eu atolava a minha cabeça na lateral. E deixava ele no primeiro plano aqui da câmera. Eu… Tipo, passava mal de rir. Eu sempre gostei de falar muito bem dele. E ele é um gentleman. Eu imagino ele com a cena de sexo. É a cara do Erson isso. É. De virar e falar assim, não, filho, é só. Só um minutinho. Você faz isso, põe a mão aqui. Eu vou botar a mão em você aqui. Ele é respeitoso num nível. Demais. Aí foi a minha primeira vez em cenas assim. Pô, então você entrou bem, amor. Porque você entrar com esse respeito, né? É, ô. É muito maravilhoso. O cantor não foi tão bom, mas ali… E aí segue falando. Ela foi casada com ele, 26 anos. Então, a história de Suzana é uma história muito bacana e bonita. pra inspirar a muitas mulheres de que a gente pode mudar, sim, de profissão. Que nunca é tarde. Que a gente pode mudar de vida, de cidade, de marido, de profissão. A gente pode fazer o que a gente quiser. Entendeu? E Suzana, ela largou a medicina. Quer dizer, você nunca deixa de ser médica, né? Você vai ser médica sempre. Só que ela deixou de trabalhar como médica. E essa mudança é muito brusca. A medicina é um investimento, é um mergulho. É muito profundo, muito grande. Muito estudo. Muito dinheiro ali também investido. Muito, muito. E ela era muito boa. Ela dava aula de ultrassonografia. Ela trabalha com imagem. Ela é radiologista. Então, ela dava aula. Ela trabalhava com medicina fetal. Inclusive, as gravidezas que eu perdi, foi ela que fazia ultrassom. É verdade. Porque teve essa história também, né? Que você tentou ser mãe muitas vezes, né? Foram três. Três. Três perdas, é. Até virar Júlia. É, até virar Júlia. Aí, Suzana dava palpite em todas as peças do Erson. Muito inteligente. Sempre dava palpite bom. Até que teve uma peça do Erson que ela começou a fazer com assistente. Assistente, acabou que ela praticamente dirigiu. E saiu dali o Edwin Luiz e chamou ela pra dirigir o monólogo dele. Eu sou minha própria mulher. Mentira, gente. Que é o monólogo que ele fazia 40 personagens e ganhou todos os prêmios. E ela dirigiu. Foi assim. Caramba. Chocada. Ela já começou já, entendeu? Aí, ela dirigiu o Edwin Luiz e dirigiu a peça da Eluísa Periceia, que é o monólogo que ela fez. E, paralelamente a isso, a gente começou a fazer os homens são de Marte pra ela que eu vou no GNT. Que foram quatro temporadas de muito sucesso. Até hoje, um dos programas mais acessados do canal. E reprisa, né? O GNT também tem uma coisa de reprisar, muita coisa. Não, tá no Globoplay, é muito acessado, muito. Então, e dali surgiu a nossa parceria. Aí veio Minha Vida e Marte, que fizemos a peça e fizemos o filme. E é muito bom trabalhar com o irmão, né? Em outras proporções, eu trabalhei já com o meu irmão na nossa Fake Live, que era uma websérie que eu fiz no Instagram. É muito demais, né? Trabalhar com o nosso irmão. É, porque muita confiança, né? Aquele olhar ali, um olhar que sabe o seu melhor. E quer o seu melhor também. E ela vai te levar pro seu melhor. Não, e te conhece profundamente, né? Conhece profundamente, então vai te colocar no seu melhor. Não é aquela coisa, você volta pra casa e sabe assim, cara, aquela cena podia ser melhor, não. Porque ela sabe qual é o seu melhor. Ela vira e fala, Mônica, pode ser melhor. Não tá bom, não. Máximo. Bom, esse segundo, pra quem não sabe, sou eu agora, Ju? É. A gente já falou que é a história da maquiadora, né? Que você começou a maquiar e você maquiava as pessoas. É, maquiei Sarajane, né, amor? Na Bahia, né? Vocês querem essa história? Para, pelo amor de Deus. Sim, fui pra Bahia, fui pra Salvador. Sarajane é a precursora, né? Do Axé, antes de tudo. Eu era casada com o fotógrafo e fazia capa de disco. E ele me botava nos trabalhos, eu fazia produção também. Liguei pra Sarajane, Sarajane, visto 38, beleza, fiz aquela produção toda na época. Além da maquiagem, você também fazia figurino. Eu fiz essa produção, na verdade, a foto era, o layout já era um chapéu, era uma capa, era um close. Era um close, tá. Só que aí, pra poder eu pegar o trabalho, amor, corri atrás, né? Sim, sempre se virando, né? Eu catei um monte de roupa pra poder, o que a gravadora queria só pra compor ali. E o chapéu que a gravadora já queria, era mais maquiagem, mas eu fui pra ajudar nisso, né? Aham. Aí levei um monte de roupa, 38, parará. Chegamos em Salvador, Sarajane sumida, amor. Sumiu em Porto Seguro. Nada de Sarajane. Entendo. E eu e Livio lá no hotel esperando o Sarajane surgir. Resgata a Sarajane, resgata a Sarajane, entendeu? Por onde anda a Sarajane, gente? Vamos fazer a capa, maquiei o Sarajane, a gente foi pra uma areia, pra uma praia, uma areia, pra poder fazer a foto. Não, primeiro que ela voltou vestindo 42. Nada que eu levei cabia. E você levou 38. Mas levei 38 e fui pro armário de Sarajane. Porque ela falou que ela vestia 38. Eu vestia 38, entendeu? Aí, óbvio. Claro, ia levar a roupa certa pra ela. Aí, fomos pra areia, pra locação. Chega na areia, amor, Sarajane pega uma manga e faz assim, ó, ó, na manga. E a maquiagem? A manga aqui, ó. E eu, enquanto maquiadora, os maquiadores aqui sabem o que eu tô falando, eu assim, ó. Eu paralisei. Porque aí, quando saiu da manga, tava a cara de manga. No meio da areia. E eu não era uma, gente, não era, sabe? Maquiadora profissional de estar ali com todas as coisas. Não era uma, sabe, o Gabriel. Não era, gente, sabe? E aí, ó? Aí que eu fico lá. Eu chorei, né? Chorando. E tive que limpar a cara de Sarajane, amor, da manga. E refazer Sarajane. Refei Sarajane. Mas eu tive muita, baqueei muita gente de limpar a capa de disco. Que máximo, né? Quem mais tem maquiadora, né? Lima Santos. Olha! Eu baqueei muita, sei lá, banda de punk. E várias bandas. E Caetano, uma capa circuladora. Mentira! A Paula, a gente deve lembrar disso. A minha primeira peça profissional eu fiz com a Paula Lavini. Que a gente foi... A Ira de Aquiles. Ela como atriz, né? Ela como atriz. A Ira de Aquiles. Que era no Sérgio Porto, com direção do Hamilton Vasperera. E foi bem antes disso. Eu era pré-pré-estudante mesmo, assim. Gente, que máximo! E você tem ainda coisinhas de maquiagem em casa? Muito, tem muito. Hoje em dia eu só compro o que eu uso. Mas antigamente eu tinha fissura. A minha filha ama maquiagem, a Júlia também. Adora, adora. Mas hoje eu só compro o que eu uso. Aquela paleta que eu vou usar, os marrons. Muito bom. Então, pra finalizar, é esse daqui. Vou ler, então, esse, tá, Júlia? Já que o outro não... Pra quem não sabe, Mônica escondeu de um namorado que estava na menopausa. Você escondeu? Não. Não, não escondi não. O que acontece é o seguinte. Na menopausa... Suzana, não escondi não. Eu não escondi não. Não, não. É, não foi assim que ela falou, né? Foi um áudio e eu interpretei assim. Não, o negócio é o seguinte, olha só. No início do namoro com o Fernão, eu tava entrando na menopausa. Aí, na hora de dormir de continha, você sente calor, você sente frio. Você sente calor, vem um calorão. E eu tirava o dedão, botava o dedão. Eu tirava o dedão, botava o dedão. Era uma coreografia, amor. Eu tirava o dedão, botava o dedão. Eu falei assim, amor, eu tenho que falar com você logo que eu tô na menopausa. Eu vou abrir logo, entendeu? Eu tenho que falar. Amor, eu tô entrando na menopausa, eu sinto calor, eu sinto frio. Sinto calor, eu sinto frio. Porque é coreografia, gente. Vem um calorão, você tira o dedão. Aí, depois, você sente o frio. E eu ficava a noite inteira, assim, tira o dedão, põe o dedão. Início do namoro, você tem que tocar real. Sim, sim. Então é isso, amor. Então é isso. Aí, no iniciozinho, você não vai chegar e falar, oito do namoro tudo. Peruvinho, olha só, tô na menopausa. Oito e meia, sou a Mônica e tô na menopausa. Tem que ter um porquê, né? Aí, a gente ali, tô na menopausa. Mas eu tenho orgulho de falar isso, porque a menopausa é um nome, é um palavrão, entendeu? É um tabu pra mulher. Ainda mais que vem com essa coisa de menos, de menos, parece que é negativo, né? A gente lida com o envelhecimento desde muito nova. A gente se cobra desde muito nova. A gente briga com o espelho desde muito nova. Então, vem a menopausa, vira tipo, caramba, final... Não, amor, a menopausa é o fim de um ciclo. Simplesmente. Uma outra coisa que eu descobri. Pós-menopausa, a vida é muito mais longa, porque a gente tá morrendo mais tarde. Sim. Então, a vida, a vida mais velha, ela é muito maior do que a outra. Pensa, quanto tempo de adolescência? A vida adulta. Se a gente morrer com 90 anos, se Deus quiser, pós-menopausa, são mais de 40 anos, amor. É verdade. Então, a gente tem que cuidar muito dessa última etapa da vida. Mais de 60 mil reais só com esse canal. Onde você está assistindo a esse vídeo. Mas de 160 mil inscritos. E o melhor. Sem precisar aparecer o meu rosto. Para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço e ter resultados semelhantes ou até melhores? Então, confira o primeiro link na descrição. Tchau, tchau.